O Paraná caminha para ter uma nova lei que garante acesso a canábis medicinal. No caso, pessoal, em alguns casos específicos, deixa bem claro isso. O projeto já foi aprovado em primeira discussão na Assembleia Legislativa. A Soraya Barros tem os detalhes. A proposta trata de medicamentos à base de canabidiol e tetra-hidrocanabidiol para tratamento de doenças, síndromes e transtornos. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a Nilza Sarcoman, que é advogada, especialista na área do direito relacionado à saúde. Nilza, a gente não tem ainda uma regulação, uma legislação específica no Brasil, quando a gente fala em termos federais. Isso pode se transformar em um entrave caso o projeto seja aprovado aqui no Estado do Paraná? Boa tarde. Olha, eu entendo que pode haver uma discussão da constitucionalidade desta lei, mas eu acredito que o judiciário está muito sensível a essa questão do canabidiol, porque já existem diversos estudos científicos de eficácia do uso do óleo da cannabis para vários tratamentos, não só a epilepsia, mas como Alzheimer, Parkinson, problemas psicóticos que as pessoas têm. Então, haverá, sim, uma discussão, porque desde 2015 tramita no Congresso Nacional uma lei para se modificar o artigo 2º da lei antidrogas e permitir o uso do canabidiol para as pessoas que necessitam realmente para ter uma qualidade de vida. Como nós não temos uma regulação federal a respeito, quem regula hoje no Brasil é a Anvisa e a UCFM, que é o Conselho Federal de Medicina, através de resoluções, tem lá autorizado o uso e recentemente criou uma resolução até impedindo os médicos de receitar que não fosse para a epilepsia. Mas eu entendo que a tendência é que os estados comecem a aprovar essas legislações à frente do governo federal, até para obrigar o governo federal a regular isso de uma vez por todas. Hoje, para você ter uma ideia, só no ano de 2022, 8 mil pessoas solicitaram o uso do óleo através da Associação Abrace, que é essa associação que faz a importação do óleo. Isso também a gente tem que lembrar que tem critérios, existem critérios que as pessoas que vão fazer essa solicitação terão que atender para poder ter acesso a esse tipo de medicamento. Exatamente. O projeto de lei que está para passar ainda para mais duas votações na Câmara, antes de ir para o governador para ver se ele sanciona ou não, diz o seguinte, quem poderá comercializar, comprar a planta e comercializar? Apenas empresas certificadas que realmente vão utilizar esse medicamento, vão produzir o medicamento para vendas específicas, essa planta será monitorada, ela vai passar por um rastreamento tanto na compra como na venda, então, não é algo solto, né? Você não pode comprar uma planta e na sua casa ter um vasinho de cannabis, a coisa não é dessa forma. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Cid. Música Música Vamos lá.